Não é uma Pajero, nem uma Hilux, mas o meu carro está até no Facebook E no Youtube, no Twitter, tudo já bombou, mas o meu carro é, é melhor que a Tobló É só no batidão, só no batidão Eu não lavei o meu carro, nem regulei o som Mesmo assim as novinhas falam que ele é bom Eu abro o porta-mala, deixo o som rolar Em questão de segundos começam a chegar Eu não lavei o meu carro, nem regulei o som Mesmo assim as novinhas falam que ele é bom Eu abro o porta-mala, deixo o som rolar Em questão de segundos começam a chegar Não é uma Pajero, nem uma Hilux, mas o meu carro está até no Facebook E no Youtube, no Twitter, tudo já bombou, mas o meu carro é, é melhor que a Tobló Não é uma Pajero, nem uma Hilux, mas o meu carro está até no Facebook E no Youtube, no Twitter, tudo já bombou, mas o meu carro é, é melhor que a Tobló Mas o meu carro é, é uma Pecab Frutier E quando eu solto o som, as novinhas quer beber, mas o meu carro é, é uma Pecab Frutier Até o Gustavo Lima já chegou pra nós beber, mas o meu carro é, é uma Pecab Frutier E quando eu solto o som, as novinhas quer beber, mas o meu carro é, é uma Pecab Frutier Até o Gustavo Lima já chegou pra nós beber Eu não lavei o meu carro, nem regulei o som Mesmo assim as novinhas falam que ele é bom Eu abro o porta-mala, deixo o som rolar Em questão de segundos começam a chegar Eu não lavei o meu carro, nem regulei o som Mesmo assim as novinhas falam que ele é bom Eu abro o porta-mala, deixo o som rolar Em questão de segundos começam a chegar Não é uma Pajero, nem uma Hilux Mas o meu carro está, até no Facebook E no Youtube, no Twitter, tudo já bombou Mas o meu carro é, é melhor que a Dobló Não é uma Pajero, nem uma Hilux Mas o meu carro está, até no Facebook E no Youtube, no Twitter, tudo já bombou Mas o meu carro é, é melhor que a Dobló Mas o meu carro é, é uma Pecab Frutier E quando eu solto o som, as novinhas querem beber Mas o meu carro é, é uma Pecab Frutier Até o Gustavo Lima já chegou pra nós beber Mas o meu carro é, é uma Pecab Frutier E quando eu solto o som, as novinhas querem beber Mas o meu carro é, é uma Pecab Frutier E quando eu solto o som, as novinhas querem beber Mas o meu carro é, é uma Pecab Frutier Até o Gustavo Lima já chegou pra nós beber É na pisada ao vivo É bola, é bola Só no batidão, é só no batidão E quando eu solto o som, as novinhas querem beber